É disto que o povo gosta. Vem aí, Bambas da Orgia! Ah... Alô, meu Bambas da Orgia! Brilha na chão, as do branco! É cima dele! Vai, meu Bambas da Orgia! Vai! É festa, é alegria! Oba, oba! Embalando a cidade! Dá um morri de felicidade! Vai, meu Bambas da Orgia! Vai, meu Bambas da Orgia! Vai! É festa, é alegria! Oba, oba! Embalando a cidade! Dá um morri de felicidade! Lá do vento! No bailar do vento! Embatei na fantasia! De quadros e ilusões! E emoções! Fidologia! O guardo, o vento e a gay! Nos bacanais! Dança e comem paz sensuais! Da uva, do vinho, a luz do ar! A magia está no ar! Na França, os champanhes, da Natas! E a nação, a gente da massa! Te convida pra brindar! Vem da China, a inspiração de quem? Do alemã! A tradição, a preferência nacional! Doiro, morena! Levanto astral! É a cerveja do meu carnaval! Vem da China, a inspiração de quem? Do alemã! A tradição, a preferência nacional! Doiro, morena! Levanto astral! É a cerveja do meu carnaval! Tirão! 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 Vaiana! Feito um carro céu de amor! Chegando então a Rússia! Vem da terra a todo sabor! Voei! Fui a nobreza! Com sutileza! Água da vida, tua fonte é escocesa! Vagando! Voei mais alto e nas estrelas! Cheguei! A brisa e falo o meu sonhar! Oi! Me leva! Me leva! Um a um novo lugar! Um novo lugar! E ao som dos mariachis! A tequila aquece o paladar! Me leva! Me leva! Um a um novo lugar! Um novo lugar! E ao som dos mariachis! A tequila aquece o paladar! Ai meu dozinho! Meu Brasil! Tão prova tua cachaça! Tão ruim! A herança de uma raça! E é disso que o povo gosta! Mais respeite a vida! E zague a na menina! Ai meu Brasil! Meu Brasil! Tão prova tua cachaça! Tão ruim! A herança de uma raça! Tão que é disso! E é disso! Que o povo gosta! Mais respeite a vida! E zague a na menina! Vai meu pão na astrologia! Vai meu pão na astrologia! Vai, é festa, é alegria Opa, opa, é maluco a cidade Dá um corre de felicidade Vai, meu bamba, tá roxinha Vai, é festa, é alegria Opa, opa, é maluco a cidade Dá um corre de felicidade No bailar do vento No bailar do vento Rebatei na fantasia De fogos e infusões Evoções de ideologia Opa, com quem vinha gay No vaganais Não sei com mim, mas sexuais Vamos tirar a luz do ar A magia está no ar Na França, o champanhe em prata E a nação, a gente amassa De boa vida pra brindar Pedra de respiração Do alemã A tradição, a preferência nacional Doirão, morena Levanta o astral É a cerveja no meu carnaval Vem da China a inspiração Do alemã A tradição, a preferência nacional Doirão, morena O mar Levanta o astral É a cerveja no meu carnaval O mar O mar Tirão, tirão Baiana Feito um carrossel de amor Chegando então a Rússia Feito a terra a todo sabor Voei Fui a nobreza Ou sutileza Agora a vida do aponte É a escocesa Adando Voei mais alto E nas estrelas Cheguei A brisa em maluco é o sonhar Me leva Me leva Voar um novo lugar Um novo lugar E ao som dos variantes A tequila Aquece o bala Vai meu Brasil Meu Brasil Vou provar tua cachaça Carruí A herança de uma raça É disso que o povo gosta Mais respeito a vida E a águia na bebida Vai meu Brasil Meu Brasil Vou provar tua cachaça Carruí Carruí